Olá, estamos de volta com o Informativo TV Alesi. Olha, um dos temas bastante repercutidos na Assembleia Legislativa de Sergipe neste mês de março foi a alíquota do ICMS em Sergipe. A expectativa é que o projeto de lei que a revisa seja votado em breve pelos deputados estaduais. Mas você sabe como esse imposto é cobrado? E para onde vai o dinheiro arrecadado? Bem, a nossa equipe preparou uma matéria que explica tudo isso. Acompanhe. Você sabe o que é ICMS? ICMS, não. Imposto, né? Imposto é imposto, isso aí. Eu não entendo nada, moça. Você sabe o que é? Não sei não, não vou mentir. Você compra um leite, você compra um arroz, tem imposto do governo. Você sabe o que é isso? Eu acho que não, moça. Rapaz, eu não entendo muito não sobre esses negócios aí, não, de ICMS, não. O ICMS é um dos principais impostos do país. Incide sobre a maioria dos produtos e serviços. Na prática, esse imposto é cobrado de forma indireta, ou seja, seu valor é adicionado ao preço do produto comercializado ou do serviço prestado. Na verdade, o ICMS, que é um imposto sobre bens e serviços na economia, ele é o principal imposto dos governos estaduais. Então, o ICMS vai incidir tanto sobre bens, sobre quanto serviços. Então, a gente, basicamente, tudo que é isso na economia tem alíquota do ICMS incidida sobre esse tipo de bens e serviços. Em Sergipe, a alíquota do ICMS sobe de 18% para 22%, o que resulta no aumento de produtos comercializados. Quando você tem um aumento de alíquota de 18% para 22%, a gente vai perceber um aumento linear, basicamente, em todos os produtos, né, obviamente, comercializados no âmbito estadual. Até porque a gente tem impostos que incidem por parte do governo federal, como é o caso do IPI e do PIS com fins. A importância, primeiro, é que a gente não tenha uma desigualdade entre os estados vizinhos, para que a gente não crie uma concorrência desleal entre comércio de Sergipe, Alagoas e Bahia, né. Por outro lado, a questão de investimentos que venham, que estejam programados para se instalar aqui em Sergipe, também isso dificulta. Então, acho que o fato do governo revê essa alíquota é primordial para a economia do Estado. Todo o valor arrecadado do ICMS é investido em serviços essenciais. De acordo com este advogado tributarista, 75% desse valor vai para o Estado e 25% para os municípios. Uma parcela do ICMS que é repartida para o município, leva em conta o volume de negócios que você tem no município. Uma outra parcela menor é dividida por igual para os municípios e a partir do próximo ano a gente vai levar, vai ter outros fatores repercutindo na repartição do ICMS dos municípios, que seriam fatores relacionados à educação e posteriormente relacionados à saúde. No final do ano passado, 12 estados, incluindo Sergipe, aprovaram a elevação das alíquotas de ICMS sobre diversos produtos como forma de compensar o corte no imposto sobre combustíveis, telecomunicações e energia. Combustível, energia e comunicação tinham alíquota maior, alíquota de 25%, mais de 2% de Fundo de Combate à Pobreza daria 27%. E essa alíquota caiu, ela precisou ser reduzida para 18% por conta da decisão do Supremo. E isso repercutiu muito fortemente em todos os estados. A arrecadação caiu. Dentro da redução da arrecadação, o que é que os estados passaram a fazer? Passaram a aumentar suas alíquotas de ICMS para, digamos assim, recuperar o que houve de perda em decorrência da decisão do Supremo. O problema é que o... E olha, na manhã desta quarta-feira, o governador Fábio Mitigieri e a secretária de Estado da Assistência Social e Cidadania, a Erika Mitigieri, deram início à campanha Destina Sergipe. O lançamento aconteceu na Biblioteca Pública Epifânio Dória. Pela campanha, o contribuinte ao declarar o Imposto de Renda 2023 poderá contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas às crianças, adolescentes e idosos. Ao fazer a declaração do Imposto de Renda à pessoa física, a pessoa poderá destinar até 6% do valor do imposto que tenha a pagar ou a receber de restituição para o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente ou para o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso. A iniciativa é conduzida pelo governo de Sergipe por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania, a SEASC. O informativo TV Alese fica por aqui. Siga a TV Alese nas redes sociais, Facebook e Instagram pelo arroba TV Alese 5.2. No Twitter, arroba TV Alese. E para acessar o nosso canal no YouTube, posiciona a câmera do seu celular no QR Code localizado no canto inferior esquerdo da tela e será direcionado. Até o nosso próximo encontro, espero vocês, hein? Até lá!